Olá minha gente eu vou gravar aqui mais um vídeo para o meu canal dia a dia no campo uma pesquisa de cacau comum que vocês me encontram se você procurar dia a dia é difícil encontrar aqui eu tô plantando esse cacau aqui eu gostei essa parte aí todinha até lá fora tá roçado e aí eu tô plantando um pouco de cacau mas como aqui no verão o sol ele castiga um pouco a lavoura e eu preciso de molhar ele para pegar né né tem que molhar o que se fizer o sol muito forte tem que molhar o que acontece aqui vocês estão vendo o adubo que eu faço aqui eu já tirei aqui um bocado aí olha o adubo aí ó olha o adubo aí ó que beleza ó o adubo fininho é adubo orgânico é adubo da caça-cacau desperdiço que eu faço aí eu pego aqui ó coloquei no fundo da cova esse daqui já tá pronto só falta agora cobrir aí eu coloquei no fundo da cova aí botei a camada de esterco de cabra por cima agora eu cubro aqui com a terra quando não tem o estejo de cabra e não tem essa matéria orgânica que eu tenho aí eu boto só o super simples em ter um vídeo vocês verem aí aí quem chega aqui pensa que foi cobrido só com essa terra aí não o adubo tá embaixo aqui ó esse daqui eu vou botar esse daí já coloquei eu vou colocar aqui pra vocês esse daqui já tá com esterco agora esse daqui eu vou botar vocês estão vendo aí ó olha o que eu fiz ó o adubo orgânico tá embaixo o peru cacau tá aí agora aqui agora eu vou pegar o esterco da cabra ó e botar em volta o de galinha não pode fazer senão que ela fermenta é muito forte viu o de galinha não pode fazer não mas o de cabra pode fazer que não tem problema não não mata não aí você se coloca aqui em volta porque é o seguinte isso aqui ó esse matéria orgânica que tá embaixo ele é úmido já ele segura a água esse esterco da cabra aí também quando ele molhar ele vai segurar a água também então ele não vai ter problema nenhum é aqui agora eu corto o vaso e vou segurar ó o sol só vai dar aqui em cima o sol vai dar em cima da terra o adubo tá todo aqui embaixo ó tanto o esterco da cabra e com a matéria orgânica que eu preparei ali ó vocês estão vendo os buracos aqui que eu fiz ó só um buracinho ó aí já tá plantado agora eu venho aqui com um pouquinho de esterco ó ó um pouquinho de um lado outro do outro aí aí acertou aqui ó agora de galinha se fazer isso aqui mata que ele dá calor de cabra não dá não de cabra não dá não ele é mais fraco ele é bom para fazer efeito mas não dá fermentação não foi muito demais não aqui ó você fez aqui ó cobriu ó hum aqui aqui já tá pronto vontade de dar licença aqui esse pé de cacau aqui ele não morre e se o verão fizer forte que nós não sabemos só quem sabe é Deus aí o que vai acontecer eu vou vou colocar a ureia na água vou colocar a ureia na água e aí eu molho eu não molho com a ureia puro não agora a ureia tem que saber botar não pode botar muita ureia a ureia é pouca aí bota e aí molha com a ureia aí esse outro aqui vou fazer a mesma coisa hoje eu tô hoje eu tô completando 68 anos se fosse muito se fosse muito tava era fazendo farra isso aqui não eu não gosto disso não não gosto de farra não não sou mais que os outros mas eu não sou não gosto de dinheiro de farra não aqui é melhor é melhor eu tá plantando meus pé de cacau que a Deus dá licença daqui a dois anos eles já tão me dando uma renda e ela vai melhorar a minha situação porque a situação da gente na roça se não se não trabalhar o bicho pega viu agora se você trabalhar você tem uma vida boa não tem vida ruim não a vida da roça se você trabalhar direitinho você você tem agora se não trabalhar direito se você trabalhar errado aí aí não vai pra caninha não tá vendo aí pronto aí já deu pra vocês verem aqui aí vocês querendo plantar pode fazer esse esquema aí e vocês vão gostar vai pra isso aí aquilo aqui o cacinho tá vendo todinho assim todos os pés assim aí ali aí aí direto aí aqui lá na frente todos é assim então se vocês gostou escreve dá o like ativa o sino compartilhar com os amigos que eu agradeço muito e até a próxima viu valeu obrigado 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 e aí Obrigado.